Olá, aqui é a Andresa. No nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre como ser um co-criador consciente da sua realidade. Exatamente isso. Chegou um momento na vida que você tem que se perguntar por que você vive a realidade que você está vivendo? Por que você atrai problemas, dificuldade? Por que leva uma vida escassa? O que tem em você, na sua forma de pensar, que faz com que você repita os mesmos ciclos? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque nós somos os criadores da nossa realidade. A física quântica já explica isso para nós, que existem no universo infinitas possibilidades. E que nós somos os observadores dessas possibilidades. Que o fato de nós observarmos essas possibilidades, nós passamos a criá-las em nossa vida. Então, preste bem atenção. Se você coloca o foco naquilo que é ruim, no negativo, na reclamação, na vitimização, você está criando essa realidade, você está atraindo isso para a sua vida. Porque você começa a vibrar em uma frequência baixa. Então, você passa a atrair pessoas, situações que estão alinhadas na mesma frequência que você está. Então, como um co-criador consciente, o primeiro passo que você tem que entender é que os teus pensamentos, os teus sentimentos criam um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético atrai tudo para a sua vida. Você atrai situações e pessoas que você está alinhado a ela. Só que assim, não adianta saber dessa informação, não adianta saber esse conhecimento, se não muda as atitudes, os pensamentos, se não assume a autorresponsabilidade pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelos sentimentos. Não adianta também saber dessa informação, se você não coloca foco naquilo que você quer, se você não observa a realidade que você quer. Por exemplo, como um co-criador consciente, você tem que ter as suas metas pré-estabelecidas, aquilo que você quer para a sua vida. E soltar, alinhar a tua essência com aquilo que você realmente quer. Porque se você hoje encontra dificuldade para realizar alguma coisa na sua vida, é porque provavelmente você não está alinhado com a tua essência. Então, tudo começa a ser difícil, tudo é trabalhoso. E mais o teu foco vai para aqueles pensamentos negativos. Então, fazendo um ciclo, a pessoa fica pensando e sentindo negativamente e atraindo isso para a vida dela, mais situações. Então, um co-criador consciente, ele tem que fazer o que? Assumir a autorresponsabilidade pela sua vida. Exatamente. O primeiro passo é, se a minha vida hoje não está como eu quero, como eu desejo, como eu sonho, qual é a minha parcela de responsabilidade diante disso. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer conscientemente? Programar a minha mente da maneira que eu quero. Esse é o primeiro passo. Quais são as crenças que me limitam? Quais são as crenças que não me deixam seguir adiante? Qual é aquela frase, aquela conversa mental, repetitiva, que fica na minha mente todos os dias ali, me impedindo de ser o meu melhor, me impedindo de despertar todo o poder que eu tenho dentro de mim? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então, qual é a crença? Qual é a crença que você tem que limpar? Qual é a crença que você, de forma consciente, tem que criar uma nova crença? Porque nem todas as crenças você vai conseguir ir lá no teu subconsciente e descobrir elas. Então, crie novas crenças, crenças que te fortaleçam. Mude a conversa mental que tem dentro da tua mente. Crie uma nova conversa, uma conversa que te fortaleça, não uma conversa que te enfraqueça. Eu vou, na minha experiência, tá? O que que eu gosto? O que que me faz sair da minha mente, da minha cabeça, né? Daquele pensamento repetitivo que faz com que, quando a gente repete muito um pensamento, aquela mesma história, te tira do momento presente. E quando você sai do momento presente, quando você sai do agora e você tá naquela conversa mental, naquele diálogo mental, você vive sonâmbulo. É como se você vivesse dormindo. Porque você tá fazendo as coisas e não tá nem prestando atenção. E não pense porque você tá no automático que você não tá criando a tua realidade. Você tá assim. Só que no nível do teu subconsciente. Você tá criando, mesmo de forma inconsciente, você tá criando a sua realidade. Então, quando você sai do agora, você cria a realidade de forma inconsciente. E o que que eu gosto de fazer? Quando eu estou, quando eu fico nessa conversa, eu gosto de meditar. Meditar, pra mim, é uma das ferramentas que me ajuda a estar no momento presente. Alinha as tuas metas, descobre o que que você quer. E se as tuas crenças ficarem dizendo pra ti que você não consegue, que você não pode, saiba o que são as tuas crenças. Que é essa conversa mental. Um co-criador consciente tem que saber aonde ele quer chegar. O que que ele quer? Ele tem que ter uma visão clara do seu futuro. Ele tem que ter uma visão. Pregue em tábuas os teus sonhos. Transforma os teus sonhos em metas. E não fique ansioso pra que tudo se realize amanhã. Porque isso, né, muitas pessoas não realizam as suas metas, não estabelecem metas, porque elas ficam ansiosas. Elas querem que as suas metas aconteçam amanhã. E isso é pensamento mágico. A vida inteira a pessoa passou pensando negativo, né, atraindo, criando karma na vida dela, ação e reação. E ela quer um pensamento mágico. Estabelecer uma meta e amanhã vai acontecer. Não, você tem que se trabalhar. Você tem que vivenciar o teu ser e fazer. Então, alinhar a tua meta. Saber aonde você quer chegar. O que que você quer. Intencionar isso. E relaxar. E o relaxar não é não fazer nada. É simplesmente soltar. É não ter ansiedade. É deixar, é fazer o teu melhor, é ser o teu melhor. Ser e fazer o teu melhor. E deixar acontecer. Sem estar medindo, né. Sem estar medindo todo o tempo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que aconteceu? Será que vai acontecer amanhã? Porque isso gera uma ansiedade. E a ansiedade é apego. E toda vez que você se apegar a uma situação, que você estiver apegado a uma situação, não vai acontecer. Então, o co-criador consciente, ele tem uma meta estabelecida. Ele medita para relaxar a sua mente. Então, ele vive o ser e o fazer. E isso é o que eu uso, né. Mas, na verdade, esse ser e fazer, eu aprendi com o Amit Goswani. Um retiro que eu fiz com ele. E ele trabalha muito essa questão do intencionar aquilo que você quer. Ele não usa a meta, né. Ele fala da intenção. Intencione o que você quer. E trabalhe o teu ser e faça. Trabalhar o teu ser, o que que é? É relaxar. É... Te conectar à tua essência através de meditação. Meditações ativas. Ou simplesmente sentar e meditar. Ou usar outras maneiras de meditar. focando na tua respiração. Porque só fazer isso, sentir esse ar entrando e saindo, prestar atenção na tua respiração, é uma forma de meditar. Então, isso relaxa o teu ser, o teu corpo. Corpo e mente relaxado. Porque quando o corpo tá relaxado, a mente também tá relaxada. E se o corpo tá estressado, se o corpo tá contraído, a mente também tá contraída. E uma mente contraída não permite a expansão de consciência. E quando você não tem expansão de consciência, você não tem, não se torna criativo, você não tem ideias. Você não vê além dos teus sentidos. Você passa a ver somente através dos teus sentidos. Então, o co-criador consciente, ele tem isso como base, né? Intencionar ou criar tua meta. Eu gosto mais de botar lá no papel, né? Qual é a minha meta? O que eu quero pra minha vida? Então, eu intenciono, escrevo ali a meta. Medito, agradeço e solto. Aí, eu fazer, né? Soltar e vou fazendo. Vou me conectando com a minha essência e vou me direcionando passo a passo àquilo que eu quero. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua vida, saiba que você tem que sair da sua mente. Tem que sair das tuas crenças limitantes. Formar novas crenças conscientemente. Você tem que decidir quem eu quero ser. Quais são as crenças que vão me fortalecer. Quais são as crenças que vão me ajudar no processo da vida que eu quero. Foco naquilo que você quer. Foco. Bote foco naquilo que você quer. Não se apegue à inveja, a problemas pequenos. Foque naquilo que você quer. Relaxa a sua mente, o seu corpo e mente. E você começa a criar uma realidade totalmente diferente. E aí, você está vivendo de uma forma quântica, né? Por que de uma forma quântica? Porque você está criando, né? Observando para você conhecer essa plataforma de aulas que vem transformando a vida de muitas pessoas. Já tem vários depoimentos aqui de alguns alunos que conseguiram cocriar aí uma realidade completamente diferente. Pessoas que tinham medo, pessoas que tinham dúvidas, pessoas que não acreditavam em si, que achavam que não conseguiriam transformar a sua vida. E através das aulas da terapia da riqueza, que toda semana tem uma aula nova dentro do clube do assinante, conseguiram transformar a sua realidade. Inclusive, essa semana eu estou com um novo módulo dentro da terapia da riqueza, que é o cocriador consciente. Um passo a passo, né? Aulas com exercícios, para que você desenvolva o teu ser, para que você possa então criar aí uma nova vida, uma nova realidade. Uma vida alegre, uma vida feliz. Porque você tem tudo isso dentro de você. Mas as tuas crenças impedem que você viva o seu melhor, o seu poder maior, o seu desperte, né? Esse melhor que existe dentro de todos nós. Todos nós somos um. Todos nós somos puramente energia. Somos um corpo de moléculas vibrando. E o que faz a gente vibrar numa alta frequência são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que nós mantemos todo o tempo. Por isso, aquele que quer mudar a sua vida, tem que se trabalhar. Tem que estar sempre consciente, presente, para escolher o que eu quero pensar, o que eu quero sentir. Como eu quero viver. Quando você decide isso, você transforma totalmente a sua vida. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.